Adriano, e de onde surgiu esse apelido aí de Michael Jackson? Eu lembro que você chegou no Palmeiras já como Adriano Michael Jackson, né? Me corrija se eu estiver errado. E você comemorava os seus gols dançando igual o Michael Jackson, o cantor, né? Você começou a comemorar seus gols assim e aí que veio o apelido? Ou você já ganhou esse apelido por algum outro motivo e aí você aproveitou e começou a incorporar o Michael Jackson? Como que surgiu o apelido? Não, isso aí foi no América, lá no Rio. Eu cheguei no América em 2009 lá no Rio, na época o Romário, que era diretor do América, eu cheguei lá. Só isso, só. Aí eu cheguei lá, fui fazer teste ainda no meio dos amigos lá, tinha mais de 200 jogadores lá fazendo teste. O América nessa época ia disputar a segunda divisão do Carioca. Aí eu fiquei lá treinando, né? Uma semana, aí tinha uma opção para dois atletas, eu e outro jogador. Aí o treinador tinha que escolher um dos dois. E aí o treinador colocou o outro jogador na posição e colocou eu de meia. E aí eu digo, eu era magrinho, eu ia jogar de meia, sendo que eu estava me destacando como beirada e tal. Aí beleza, jogando de meia. Aí nesse jogo, nesse amistoso que tem, eu jogando de meia, eu fiz três gols. Jogando de meia, jogando de meia, eu fiz três gols. Aí o Romário ia chegando, eu lembro que eu olhei para o lado, o Romário estava chegando. Aí o Romário chegando, aí o último dia de avaliação, o Romário foi e me aprovou. Aí eu fiquei jogando, né? Vamos disputar e chegou lá, nessa época em 2009, o Marcon Jacks tinha morrido. E aí o torcedor chegou em mim e falou para mim, poxa, vou te dar uma lua no Marcon Jacks para você dançar. Se você fizer um gol, você faz uma homenagem ao Marcon Jacks que vai dar certo. Aí eu digo, pô, eu não acredito, mas eu digo, você está doido, eu não vou fazer isso nada, pá. Eu não sei nem dançar. Não sei nem dançar, o cara me insistiu para mim fazer isso. Ele conseguiu até uma lua, aquela lua descartável que tem de média. Vai lá, branca, ele me ofereceu, eu digo, pô, irmão, isso aqui é de média, poxa. Aí eu digo, não, pode fazer aqui, vai dar certo. Mas confia em mim, eu digo, poxa. Aí ele foi e jogou outra lua, uma lua preta, ele foi e jogou uma lua preta. Aí eu fui, peguei a lua, aceitei, peguei no jogo, eu fui e coloquei nas calças. Aí na hora que eu fiz o gol, eu tirei a lua e coloquei na mão e fiz o passinho do Marcon Jacks. Foi aí que a torcida começou a praudir. E aí que deu certo, velho, até hoje. Isso foi em 2009, então, no América. 2009, no América. 2009, para quem não lembra, foi o ano que o Michael Jackson, de fato, faleceu, né? Em junho daquele ano, foi o ano que ele morreu. Isso, aí por isso que o amigo me ofereceu, para eu fazer a homenagem a ele, comemorando o gol com a dancinha. Aí o cara me ofereceu, eu nem queria. E o cara que ficou insistindo, não pode ir, que vai dar certo, vai estourar, que não sei o quê. Aí, pô, eu fiz o gol nesse mesmo dia, fiz o gol e coloquei a lua. E você tem essa lua até hoje? Não tenho, não. Que fim levou? Quem sabe, uma poraneada, acho que eu dei para o torcedor ainda, nesse dia. Não acredito, você deu para o torcedor, pô, era um objeto hoje que valeria muito mais do que uma luva descartável, né? É, eu peguei, eu peguei, depois disso aí, eu peguei e dei para o torcedor até a lua. Nossa, aí, lá se vão 14 anos. Sim, e aí você sempre adotou o Adriano Michael Jackson, desde então, assim. Isso, aí até hoje ficou essa marca. É, ficou a marca, né? Porque eu não conheço nenhum outro jogador de futebol que leve o nome do rei do pop. É. Não conheço, se tiver outro, eu não sei quem é. E é legal demais, né, apelido, tanto que marca, né? A gente lembra muito do Adriano, muito também, por causa do apelido, né? Uma coisa marcante, né? E é o que você falou, é o único jogador no mundo que tem o nome Michael Jackson, assim, como apelido, né? Obviamente, deve ter alguém que chama Michael Jackson em algum lugar no mundo. Deve ter. Isso foi bem na época que ele tinha falecido. Sim, estava muito em alta, né, o nome dele. Estava muito em alta. Foi.